Olha só, o pessoal sempre perguntou, Jim Paulo, você anda muito chique e aonde é que você compra? Hoje eu fui buscar, dei uma carona pra esse rapaz, estou aqui com o Isaac que vai mostrar pra vocês aonde é, qual é o meu segredo, ele vai mostrar pra você o preço baixo e qualidade aqui na D-Mais, né? D-Mais gravatas, cheguei, chegou, chegou, chegou! Olha o preço bom e barato! Gostou da carona? Como é que tá? Preço bom e barato é aqui, viu? Gostou da carona? Opa, adorei! Então é isso aí, assim, a gente chega assim, quando a gente chega, você sabe, tem preço baixo, qualidade, economia e hoje o Isaac vai mostrar pra você o meu segredo. Aonde é que eu compro barato? Gravata, terno, sapato, olha quanto sapato bonito, olha quantas peças maravilhosas, requinte, é fino, coisa fina, vale a pena, né? Pra você que se veste bem, pra você que gosta de uma peça diferente, pra você que gosta de andar alinhado, né, Isaac? Sim, sim, sim. Tem que vir pra cá. É diferenciado, aí o preço bom é excelente, cabe no bolso, você que deseja revender, você que deseja pra uso próprio, pra presentear, pra cerimônia de casamento, seja congresso evangélico, pra qualquer ocasião o sapato serve. O solado dele, interior dele, todo forrado, costurado, forro bom, sapato bom é aqui. Deixa eu pegar um sapato então, Isaac, já deixa eu pegar um sapato, deixa eu pegar esse aqui, ó, esse eu gostei desse, desse, eu gostei de todos na verdade, né? Mas a gente vai tá mostrando assim, dá uma, abre um pouquinho aí, Tarzan, pra gente tá mostrando o solado. É costurado também, né? Sola costurada, isso mesmo. Olha que show, isso que é legal. Mantinha a pante também, que é aderante, a solado dele. Maravilha, olha só que maravilha. Eu tenho também, viu? Eu tenho sapato, Tarzan tem também. Todo mundo usa, pessoal, olha que legal. O pessoal chama de sapatinho de fogo, né? É o famoso canela de fogo, né, meu irmão? Canela de fogo esse, né? Maravilha. Isaac, aquelas gravatas que você mandou as fotos, que tá na promoção, quais são? São essas daqui, ó. Temos essas aqui. Pode pegar, mostra ali, mostra ali pro pessoal. Tem essas aqui, ó. Pessoal, essas gravatas aqui são pra ocasiões especiais, congressos, casamentos, nós realizamos. Maravilha. E tem um preço super especial. A partir desse daqui que vê esse vídeo e entrar em contato conosco, vai pagar 5 reais na unidade. Show! Temos também o diferenciado. E essas daqui, um algo mais sofisticado. Show de bola, maravilha. Uma gravata mais trabalhada, ela tem um efeito 3D. Essa daqui custa só apenas 15 reais a unidade. Maravilha. Isaac, então se a pessoa quiser fazer, se a pessoa quiser fazer a encomenda, pode ligar. Entrando em contato conosco, nós realizamos o seu congresso. Trabalhamos também com o Enxarpe. Mostra o Enxarpe, mostra, olha que show. Coisa linda. Congresso, olha que show. Fazemos na cor desejada, viu, Jim? Tem esse outro detalhe aí, Jim. Combina com a gravata? Combina com a gravata. Que maravilha. Quero a gravata, o vinho Marsala. Fazemos o Enxarpe na cor desejada para o grupo das irmãs e aqui para o grupo dos varão. Oh, maravilha. Também tem um acessório. Não só a gravata, como o lenço de bolso também. Pega aqui o lenço, pega aqui o lenço. Olha só que variedade. Tudo isso daqui, ó. E quantos dias mais ou menos, Isaac, para ficar pronto? Tem... Nós trabalhamos, Odin, entrando em contato no WhatsApp, trabalhamos com 50% adiantado para a encomenda. Então vou deixar o contato na tela, então. Fica mais fácil. Vou colocar o WhatsApp na tela. Quantos dias entrando em contato agora? Falar assim, olha, eu quero uma dúzia. Eu quero duas dúzias. Fechou o contato com nós. Três dias está pronto. Três dias? É muito rápido. E se for 100? Se eu quiser 100? Quatro dias. Mais rápido que o CEDEX. Maravilha. Isso é... Por que eu estou falando assim? Porque de repente a gente não sabe, né? A encomenda, se é 30, se é 10, se é 20. E é bom. O telespectador, ele gosta de saber essas informações. Então a gente está aqui para deixar você a par de tudo como funciona. Cartão de crédito débito, aceita bem? A vontade para o cliente. Aqui fica a negociação mais pelo WhatsApp. Esse é o homem. Por isso que eu trouxe ele. Eu fui lá em Osasco pegar essa benção. Trouxe de carro, né? Uma chuva. Sim, sim. E estamos aqui. Mas chegamos. Mostra mais, mostra mais, Isaac. Tem mais gravata também. Acho que tem infantil, né? Se eu não me engano. Trabalhamos com gravata infantil também. A vez quer fazer o pai e filho, né, Jim? Isso é legal. Então nós tem também. Tem essas daqui também. Algo mais sofisticado também. Com preço acessível. Você que acessar após esse vídeo, entrando em contato conosco, vai pagar 10 reais nessas gravatas diferenciadas. Só 10? Só 10 reais, Jim. Maravilha. Isso, promoção mesmo. Aí sim. Atacada e varejo, Isaac. Atacada e varejo. Então vamos passar o endereço, então. Fica aqui na Avenida Valtier, número 85. Aqui na Galeria Bem TV, no Box C13. Confere? Confere, Jim. Olha só. Box C13, Jim. Avenida Valtier. Todo mundo sabe Avenida Valtier. Coração do Braz. Aqui próximo a 1, né? Shopping a 1. Shopping a 1, shopping porto. Na rua da Feirinha da Madrugada, o pessoal se achar, né? Monsenhor de Andrade já liga direto. Pé do Shopping Tupan também. Tem um detalhe, nós dá toda assistência também para o cliente que não conseguir se localizar pelo WhatsApp também. Maravilha. Então... O que você quer mais? Então agora você descobriu. É aqui que eu compro minhas gravatas, meus sapatos, meus ternos. Depois no outro vídeo a gente vai mostrar, né? Vamos, tem um vídeo aí. É deles também. Tem um vídeo aí que logo, logo nós estamos divulgando, hein? Trabalhamos com roupa social também. Maravilha. Então você já sabe. Olha, Avenida Valtier, número 85, aqui no Braz, no Box C13. Chegou aqui no Shopping, na Galeria Bem TV, viu lá? Galeria Bem TV, fala... Ah, é aqui. É aqui onde eu tenho mais gravatas, eu vou falar com o Isaac. Grava bem o nome da fera, Isaac. Chega lá e fala, Isaac, o Jim Paulo falou que você ia fazer um preço bacana. Colocou aqui no canal de vendas, falou que você ia ter promoção. Agora eu quero a promoção, ó, pode cobrar. Pode cobrar. E entre em contato conosco. Confere, pode vir então, pode vir. Aquele que entrar em contato através desse vídeo, vão sustentar a nossa palavra. Aí, ó, então você já sabe. Depois a gente vai estar mostrando mais, né? Vai conferindo as imagens aí. A gente vai estar mostrando, porque preço baixo, qualidade, economia é aqui. Faltou só o preço do sapato. Faltou o preço do sapato. Vamos fazer um pouquinho aqui. Vamos fazer aquele combo lá, né, Jim? Vamos fazer um combo. 1,90, dois pares por 150. Ah, Isaac, eu quero revender. 3 por 200. Tem como melhorar, Isaac? Qualquer modelo. Temos 14 modelos de sapato social. Vai mostrando, vai mostrando. Que show. 5 pares, Jim, por 300 reais. O que 5 pares? 5 pares. Mas agora o pessoal já sabe o mesmo segredo, Isaac. Então, Jim, 5 pares por 300 reais. Você fazendo uma continha rápida aí, sai 60 reais cada par. Então dá pra revender tranquilo, tirar uma grana. Tá na hora de ganhar o seu dinheiro. Vem pra demais. É isso mesmo. E essa aqui também vai mostrar? Esse sapato aqui? Olha que fino. Esse nós trabalhando também com mulheres, ó. Olha só que show. Marcas conhecidas, tá? Beira Rio. Trabalhamos com Visano, Via Marte. Logo, logo tá chegando coleção nova, tá? Não temos ainda algo pra mostrar. Mas vai tá chegando coleção nova aí do feminino. É que é novo, né, Isaac? É que é novo, que é novo. Trabalhar com feminino é novo agora, né? Tá trocando a coleção. É uma área que nós já entramos agora, né? Aprimorando pra mulheres, porque ela vem cobrando muito de nós, só os lenços. E acabamos também trazendo calçados pra ela. E quem cobra muito também é os homens. Por quê? Pra encontrar artigo feminino, pra encontrar moda feminina, é muito fácil. Você anda por aí, você encontra. Agora, masculino é difícil. Então eu sempre me bati por aí, né, até conhecer, né, a demais gravatas. Mostra aqui. Até conhecer a demais gravatas, depois que eu encontrei, fechou. Porque aí agora eu não fico andando mais pra lá e pra cá, né, me cansando à toa. Agora eu já sei o lugar certo. Então é só vir aqui, né, cadê? Passa o endereço, Isaac. Passa de novo, pessoal. Não esquecer. Certo, gente. Passa o endereço de novo. Vamos passar o endereço. Você que tá assistindo agora. O endereço nosso aí é Rua Voltier, número 85, Galeria Bentivy, que é o nome da galeria, tá, gente? Galeria Bentivy. Vox SC13. Não tem erro. Vai tá o nosso WhatsApp. É fácil. Embaixo na barrinha aí. Qualquer dúvida, entra em contato conosco aí. Ó, pelo lado esquerdo da galeria é uma reta só. Você vem direto, direto, direto. Você vai sair aqui, box C13, aqui na galeria Bentivy. A gente vai mostrar também, né, a fachada aí pra você, né, não se confundir, pra você vir no lugar certo. Então, pra você que achava difícil encontrar roupa masculina, mas com qualidade, roupa social masculina, agora não é mais. Seus problemas acabaram. Agora você vem pra cá pra ver mais gravatas. Isso mesmo. Falou, gente. Certo, Isaac? Certo. Recado dado? Recado dado. Faltou mais alguma coisa? Dando uma reforçada aí, vocês aí que trabalham com congresso, casamento, entrem em contato com a Demais. Nós trabalhamos com acessórios de quantidade da mesma cor, tá? Lenços de bolso, gravata e encharpe. Isso aí. Fabricação própria, por encomenda, é só ligar. O telefone vai tá no vídeo, WhatsApp, endereço, vai tá tudo aí. E outra coisa, já dá uns gostei aí, ó. Dá uns likes aí pra nós. Likes, 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 likes. Curte lá, curte lá. Aperta o sininho. Todo dia vai ter vídeo. A semana toda cheia de vídeo, cheia de novidade pra você, né? Pra você que quer saber aonde encontrar. Você não precisa ficar... Geralmente o pessoal vem pro Brás e fica perdido, né? Muita gente ainda fica perdida. Então é legal a gente mostrar. Agora o pessoal já sabe, ó. Avenida Valtier, número 85, no Brás, no Box C13, na Galeria Bem TV. Olha que legal. E assistência total pelo WhatsApp. Isso mesmo. É como uma pessoa se perder aqui dentro do Brás. É, demais. Por isso não vai se perder, demais. Ligou? Então vamos fazer um vem, vem, vem pra ficar legal? Vamos. Aonde é que eu encontro gravata barato, terno, aonde eu encontro tudo, sapato, moda social masculina, aonde? Na D+. E demais. Fazendo a diferença... No Brás. Vem, 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 vem.